A Secretaria Municipal de Educação concluiu nesta sexta-feira a Semana de Inclusão Digital marcada pelo lançamento do Programa de Tecnologia Educacional. Entre os investimentos em recursos materiais, oito escolas públicas foram equipadas com salas de informática. Mas o governo também está investindo nos recursos humanos, como mostra a reportagem. Alunos do curso de Tecnologia da Informação do Cefete, o Centro Federal de Tecnologia Campus Varginha, são os instrutores da capacitação e estão espalhados em várias escolas da cidade. Nós fomos procurados pela Secretaria e a gente já vinha pensando em alguma coisa nesse aspecto para poder trabalhar junto com os professores e com a Secretaria, na forma de inclusão digital, ou seja, nós temos laboratórios, nós temos professores capacitados e a ideia seria fornecer essa capacitação também para a cidade, também para as outras áreas e nós estamos buscando isso junto à Secretaria e com um apoio muito grande da Prefeitura Municipal também de Varginha. Alunos do curso de Tecnologia da Informação ensinam aos educadores da rede pública municipal o funcionamento básico do pacote BR Office e as teclas de atalhos para as funções de trabalho na plataforma Linux. Essa é uma fase de capacitação. Nós estamos em parceria com o Cefete e hoje os nossos instrutores para essa primeira capacitação com o Linux são professores do Cefete e alunos que estão com os nossos professores fazendo essa capacitação inicial. Valéria, professora em Varginha, há 20 anos, passa pela capacitação em tecnologia. Está tendo dificuldades com as funções do Linux porque o programa está em inglês. Independente disso, está animada com a inclusão digital e já pensa em preparar aulas num formato mais interativo aos alunos dela. Eu acredito que os alunos vão se interessar mais. Para a diretora da escola municipal, doutor Jacide Figueiredo, o Caíque I, que fica no bairro Imaculada, o programa de inclusão digital traz novas perspectivas ao ensino em Varginha. Hoje nós estamos, fazemos parte de um mundo virtual. Então os alunos já têm esse interesse maior e com certeza as aulas serão mais dinâmicas, mais produtivas. O aluno só tem a ganhar, a comunidade como um todo. O uso da tecnologia na rede municipal de ensino pode ser considerada mais uma ferramenta didática, a educação em Varginha. Na nossa casa, geralmente, a gente trabalha com o Windows, mas na prefeitura, nos espaços públicos, geralmente a gente trabalha com o Linux. E hoje nós estamos aqui desvendando como trabalhar com o Linux educacional. Cerca de 600 professores foram capacitados. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, esse trabalho vai ao encontro das metas de inclusão digital do plano de governo.